Você falou de um modelo escalável, né? Isso. Irreplicável. E aí, eu já até escutei essa pergunta, Eduardo. Eu tenho uma franquia. Por que a minha franquia não é uma startup? Por que a sua franquia não é uma startup? Cara, vamos lá. Se você tem uma franquia, você já testou bem esse modelo de negócio, provavelmente, né? Ele é um modelo de negócio inovador? Se você tem uma loja de roupa e você vai criar uma franquia a respeito dela, ali, assim, é um modelo de negócio inovador? Não. 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 Mas é errado? Não também. Mas aí, Edu, explica para a gente, então, assim, né? O que é um modelo de negócio inovador? Para dentro dessa conta que você está dizendo, né? Por exemplo, a gente falou da franquia ali do Gustavo. A franquia do Gustavo não é, né? É um modelo, é uma franquia, é um modelo de negócio inovador. Mas o que seria esse modelo inovador aí para a gente classificar isso como startup? Olha só, hein? Aí você me pegou aqui no... Bom, para aquela abrangência ali, pode ser inovador. Mas, assim, vamos tentar partir para o exemplo. Se eu tenho uma loja de roupas, eu tenho hoje uma... Sei lá, faço roupa, moda para escritório. Tá? E aí, se eu abrir uma franquia disso, é uma inovação? Talvez seja uma inovação para mim, mas como que eu vou escalar esse produto? Eu sei que modelo de franquia, você vai ter os seus franqueados e vai escalar, mas como é que você vai jogar isso lá para fora? Como é que você vai crescer, subir uma curva J? E quanto isso custa, né? Para subir essa curva J, né? Quanto custa, exatamente. Então, tem várias formas de você pensar. Franquia não é uma inovação. Não é uma forma de você, assim... Desculpa. Deixa eu me corrigir aqui. Franquia é uma inovação para aquela determinada empresa. Franquia não é uma startup. Franquiar o meu negócio não quer dizer que eu vou fazer uma startup.